Olha, fica aqui comigo que o Caio Fischer vai nos mostrar agora a pré-estreia para convidados da peça chamada Masterclass com a Cristiane Torlone no Teatro das Artes aqui em São Paulo. Vamos lá! Amauri, daqui a pouquinho no Teatro das Artes aqui em São Paulo, Cristiane Torlone interpretará Maria Carlas em Masterclass. Uma estreia só para convidados e eu já estou a posse para mostrar tudinho e é agora e é para vocês. Como Maria Carlas chegou até você, esse personagem tão rico e a história de vida da Carlas que é maravilhosa? Olha, a Carlas já está na minha vida há muitas décadas, né? Porque eu, bem criada pelos meus pais, sempre ouvia. Mas nos últimos três anos veio esse convite lindo da Ju e do Fábio, o posse sendo esse chanceler da minha vida da arte. E mergulhamos agora nesses últimos dois meses e foi uma loucura. Está sendo assim, é um portal, a música é um portal, né? Se eu te disser que faz 28 anos que nós trabalhamos juntos, esse é o nosso nono espetáculo juntos. Então nós temos um casamento e em 2012 nós temos uma viagem de um mês pelo Mar Adriático, o Mar Egeu, para comemorar 25 anos de casamento artístico. Então é uma diva, como a Carlas merece, de alguém que vá representá-la. Se Calas está aqui hoje, se deve à atriz Juliane Daúde, que faz brilhantemente o que eu tive. fazendo lá, é muito bom, mas eu não quero contar. Eles têm que vir assistir. Isso mesmo. E a Juliane, que chegou até a Cris, ao Desreposte Neto. Bom, eu sou cantora, lírica, desde os meus 14 anos. Então a Maria Carlas está na minha vida desde menina. E há 19 anos atrás eu fiz esse espetáculo. E aí agora que chegou, três anos atrás, eu virei para o Fábio, meu sócio, falei, Fábio, vão ser 90 anos do nascimento da Carlas. Eu acho que a gente, vamos comemorar. Essa mulher merece, essa guerreira, essa batalhadora, tudo que ela conquistou, o legado que ela deixou até hoje. E vocês que idealizaram a Cris, Tiana e Torgoni? E a gente que, a gente comprou os direitos, assim, até a gente conseguiu comprar os direitos lá fora. A Marília Pera não ficou com ciúmes, não. Não, a Marília deu todo o apoio para a Cris, foi super fofa. Porque a Marília, já vi... Eu fiz a versão com a Marília. Ah, você fez a versão... Eu fiz a versão. A versão de Masterclass. O mesmo personagem, eu fiz há 19 anos atrás. Como foi a sua busca pela sua Carlas? Como foi a sua busca no universo de Carlas? Carlas já foi vinda por inúmeras atrizes, na Broadway, em mais de 100 países. Agora vai para os cinemas com a Mary Striep. Eu acho que ela é uma mulher tão ampla e tão feminina, e uma mulher que ousou a mergulhar, talvez, assim... No panorama mais telúrico que as mulheres podem ter, e mais romântico também. Talvez seja por isso que ela morreu de amor, né? Então, assim, a gente vai sempre achar um lugar para encontrar uma Carlas dentro de você. Não é difícil. Difícil é estar em cena, fazendo ela. É bom morrer de amor? Olha, eu acho que a gente morre na vida várias vezes de amor. E vale a pena. Sempre. A Carlas, ela é considerada por muitos a maior soprano... Soprano dramática de todos os tempos, né? Explica para o nosso público, para quem não é do meio musical, o que é uma soprano dramática. É uma... é uma soprano, quer dizer, ela tem uma voz mais aguda, quase a mais aguda, e ela interpreta. O grande barato da Carlas era a interpretação. Ela era... ela sim é que era uma diva, porque ela tinha rompantes de temperamento, que na verdade a ajudavam muito a compor seus personagens, né? E ela vivia profundamente os personagens que ela interpretava. Ou seja, você é considerada uma soprano também? Eu sou considerada uma soprano... é. Eu sou considerada uma soprano... uma soprano dramática também. Eu sou considerada uma soprano... Quarenta anos, esse ano você está completando de carreira. Tem algumas... as suas personagens são todas emblemáticas, fortes, e elas ficam na história. Maria, tem alguma personagem que você ainda busca fazer? Elas chegam para mim. Eu só tenho que estar de prontidão. Tem que estar de prontidão fazendo aula, fazendo canto, fazendo as coisas, e elas vêm. Você é uma atriz que estuda sempre? Sempre. Só faço isso. Que delícia. Fica em cartaz aqui no teatro até quando? Até novembro. Até novembro. Tchau, que eu tenho que ir. Olha, como... Os convidados estão ali. Mauri, tem que receber os convidados, bebê. Beijo. Hoje é dia de Carlas, bebê. Adorei, vai fechar com chave de ouro. Cristiane Torlone, Mauri. Ei, Cristiane Torlone. E aí? Oi, Cristiane Torlone.